A polícia militar durante a noite recebeu informações que dois elementos estariam próximo a um posto de combustível no Jardim Alvorada, bem próximo da Praça Farroupilha. Na abordagem, os policiais encontraram o Alain Romualdo, de 18 anos, e o Vinícius Vitorino de Moraes, de 20 anos. Segundo informações, os dois estariam portando esses papelotes de cocaína, já estão embaladas, pronta para o comércio, segundo a polícia, e estavam ali dando uma banda naquela região, e a polícia, na hora da abordagem, encontrou esse material, além desses dois capacetes. Capacetes, a polícia acredita que possa ter envolvimento com alguma outra situação, e estão recolhidos juntamente com os dois rapazes. Essa droga é sua? Sou usuário, só. Você usa cocaína há quanto tempo? Há alguns dias, só. Começou nessa aí, por que motivo? Besteira. Romualdo, você também usa cocaína? Só sou usuário, só, senhor. Não trafica, não? Não, senhor. Vocês disseram que foi até o posto de combustível ali buscar uma cerveja, e os homens chegaram? Sim, senhor. Tá certo, então. Os dois estão aqui, são os meninos de poucas palavras, de poucas conversas com a imprensa aqui, mas com eles, papelote mostra aqui, tuia, e os dois estão guardados, graças ao trabalho do sargento Mato Júnior, e também do soldado Eloy. Vamos conversar com a polícia para saber o que de fato acontece a partir de agora com os dois rapazes. A maioria dos traficantes, quando pegos aí com pouca quantia de droga, a primeira versão é que são usuários de droga. Mas é pelas circunstâncias que são encontradas no local, é que vai ser definido então pela autoridade policial se é tráfico ou se é uso de entorpecente. Tá certo, então obrigado, Tenente Urbano. Até as altas horas da madrugada trabalhando aqui na cidade de Maringá, e os meninos estão aprontando, né? Dizem que apenas são usuários e que não tinham passagem. Não tinham, agora tem. A polícia de Maringá trabalhando e a malandragem tendo que se explicar. Eu saio Tom Machado com imagens de Eduardo Tuia para o Maringá Urgente.